Olá, senhoras e senhores palmeiras, tudo bem com vocês? Segundona Brava, semana de Libertadores, não tem jeito, hein, mano? Já começa a ansiedade, o bagulho vai ser louco essa semana, mas vamos falar agora dos caras que são pica. Os caras que são pica, os caras são técnicos pica mesmo, tá ligado? E falando de Abel Ferreira e Felipão. Ó, antes de tudo, já deixa o seu comentário no canal, se inscreve aí, ajuda bastante, compartilha esse vídeo também pros grupos aí do WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais pra dar aquela moral pra gente, beleza? Vamos lá então falar sobre Abel Ferreira e Felipão, né? Os dois que se encontram nessa semana pela Libertadores, né? É nessa e na outra, né? E de volta, Felipão que tem uma história absurda no Palmeiras e Abel Ferreira que em tão pouco tempo já fez, já conquistou toda coisa e já fez seu nome na nossa história. Eu ia até dar minha opinião se o Abel é o melhor, se o Abel é o maior ou não técnico do Palmeiras, mas eu vou deixar com esse homem aí pra falar. E pra que todo mundo saiba, e pra que alguém te fala de coração, Abel é o maior treinador que o Palmeiras já teve em todas as épocas. Então seu homem falou, tá falado, mas vamos ver os números dos dois aí em Libertadores. É importante dizer também, ó, Abel Ferreira versus Abel versus Felipão. Em busca do Tetra, Palmeiras terá duelo entre seus maiores técnicos na Libertadores. Aqui tem um breve texto, aqui os números deles na Libertadores. Ó, técnicos com mais jogos pelo Palmeiras na Libertadores. Felipão 43 jogos, Abel 27, Vanderlei Luxemburgo 25. E com mais vitórias, Felipão 23, Abel Ferreira 20, Vanderlei 13. É, pô, Abel, chegar no Felipão aqui em número de vitórias, você ia ganhar os três que faltam aí, né? Se ele chegar nessa edição aqui, seria muito bom, né? Mas realmente é difícil, né? Tem tanta cena e se classificar também. Afinal, também é um bagulho complicadíssimo. Enfim, né? E o Felipão tem o título de 99. E o Abel tem o título de 2020 e de 2021, né? Dos dois conquistados em 2021, como diria o Piqueires. E é isso, cara. Realmente é um teste, assim, pra gente que é palmeirense, que ama o Felipão, que, né, pelo menos eu cresci vendo o Felipão. Quando eu comecei a entender de futebol, era o Felipão técnico, né? Com a Libertadores. Depois ali em 2000, aquela eliminação contra o Corinthians lá na SEMI, que pra mim também foi um título. E, mano, depois o Felipão volta, né? Tem os seus retornos e sempre que volta tem taça. Então, assim, o véio, o véinho, onde ele vai tem taça, mano? E isso que preocupa, né? Isso que preocupa. Se tem alguém que conseguiria conquistar uma Libertadores lá no Furacão, seria ele. Sabe? De todos os que passaram, de todos os projetos que o Furacão teve nesses últimos anos aí, que vem melhorando, né? Ganhou a Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil. Mas se tem alguém que conseguiria chegar lá e levar uma Libertadores, seria o véinho. Então, olho aberto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem do nosso lado a Abel Ferreira, que é um cara extremamente estudioso, que se prepara pra cada adversário, que estuda muito os adversários, né? Provou isso contra o Flamengo, provou isso contra o Galo, provou isso contra o River Plate, provou isso contra todo mundo. Contra o próprio Corinthians, contra o São Paulo. O São Paulo, que hoje é um dos que a gente mais tem dificuldade, mas também você pega a final do Paulista ali, que foi um bagulho avassalador. Então, de fato, o Abel Ferreira e o Felipão são duelas ali de estrategistas, mano. É jogo de xadrez, cada pecinha importa, sabe? Cada peça ali no tabuleiro importa. Infelizmente, a gente tem duas peças a menos, né? A menos não, né? Mas que não poderão ser usadas nesse primeiro jogo, que é o Danilo e o Scarpa. E lá no segundo jogo, a gente não poderá usar o Danilo também. Então, a gente perdeu o Danilo por dois jogos. Isso pode fazer muita falta. E é o momento, como eu já falei, do Gabriel Menino entrar e dar conta do recado. Ele já mandou bem numa semifinal de Libertadores, né? Lá contra o River, na semifinal dos três porquinhos. Que era ele, Patrick de Paula e o Danilo. Agora a gente não tem o Patrick de Paula a mais. Mas, enfim, o Gabriel Menino pode entrar e dar conta. Já o furacão que não contou com o Victor Roque na Copa do Brasil, né? Na eliminação contra o Flamengo. Conta com o Victor Roque na Libertadores. Que é um moleque extremamente embaçado. Um moleque que joga muita bola. Dezessete anos aí, já metendo gol em Libertadores. Já sendo um dos principais jogadores do time. Então, muita atenção. Tem o Fernandinho, tem o Thiago Eleno, o Bento, mano. Um baita goleiro. O Kelvin, um baita lateral. Eu vou voltar aqui e fazer meio que um raio-x o time dos caras. Não sei quem sabe. Eu trabalho pra um canal do furacão, que é o Tretis. Então, assim, eu acompanho bem o time deles, né? Então, dá pra gente falar sobre. Dá pra gente comentar bastante sobre o furacão. Mas eu volto pra falar depois, né? O vídeo de agora realmente era pra falar sobre Abel Ferreira e Felipão. E a verdade é que, mano, vai ser foda. Vai ser foda. Principalmente o jogo de volta. Ver o veinho ali na beira do campo. E não é do nosso lado, né? Mas, mano, vamos ver o que vai dar aí. Espero que a gente ganhe. Que o veinho, assim como imagino que vai ser. Mesmo se a gente se classificar, não vai ser fácil, né? A gente vai ter que suar a sangue. Porque pra tirar uma classificação no Matamado e Libertadores do veinho, não é pra qualquer um. Beleza? Deixa seu comentário aí. Se inscreve no canal. É nóis.